Bom dia meu povo! Terça-feira por aqui, o negócio deu uma esfriada. Vou ter até um lookinho, tô até de bota hoje. Vai ficar quentinho, trabalhar mais arrumadinho. Hoje não tenho tanta coisa pra fazer, pelo menos não por agora, porque ainda tem comida. Vou só dar uma geral aqui na cozinha, deixar organizadinho, que é uma coisa a menos, dá pra espalidar também, né? Mas o almoço vai ser ainda a salsicha de ontem, ter arroz, ter feijão e é isso. E sabe o que eu quero fazer? Aproveitar que o friozinho tá chegando e dar uma arrumada lá no armário de casacos. Dar uma organizada nas gavetas e tal, porque desde que a gente mudou, praticamente a gente não mexeu mais, ó. Então, quero dar uma geralzona, assim, mexer nas coisas e tal. Ver o que tá servindo, o que não tá servindo. Tem umas coisas da Zara que já passaram da validade. E é isso, gente. Tô tão quentinha essa blusinha aqui da Shein que eu comprei. Eu gostei tanto dela. Uma delicinha, eu tô all red hoje. Mentira, all red não, né? Que eu tô de calça preta. Mas gostei do meu lookinho. E, bom, vamos começar aqui pela cozinha. Tô falando baixinho, porque o Marcelinho tá dormindo ainda. Vamos começar pela cozinha. E aí, depois a gente vai lá pro armário. Bora começar o nosso dia? Vem comigo. Tirar as coisas da máquina aqui pra abrir espaço, gente. Tava lembrando ontem de uma história que eu contei lá no Instagram. Aliás, você não me segue ainda no Instagram, no TikTok. Vai lá me seguir em tudo, hein? Eu tava vendo no TikTok um perfil só de coisas dos anos 80, 90. Tipo, revivendo, né? Algumas coisas. E aí, o post que eu vi era dos hipopótamozinhas do Kinder Ovo. Quem lembra dessa coleção dos hipopótamos? E eu tive também. Mas aí me remeteu à coleção dos leõezinhas. E foi aí que eu lembrei da história. Eu devia ter uns 4, 5 anos. Tava no pré. E eu faço aniversário no final do ano, né? Aí eu resolvi que ia fazer a festinha na escola. Sempre fazia. E que de presente, né? De lembrancinha da festa, eu ia dar um Kinder Ovo pra cada um. Na época o Kinder Ovo ainda era mais barato e tal. Só que o que eu fiz? Compramos um monte de Kinder Ovo. Eu abri todos os Kinders. Tirei os brindezinhos de dentro. Fechei de novo. E entreguei de presente pros amiguinhos. Porque aí eu consegui completar minha coleção. Mas você me ficou horrorizado com essa história. Mas, pois é, gente. Eu fiz isso. Coitado das crianças, né? Mas, nossa, foi tão... Tipo, fui longe, sabe? Aí eu tava procurando no Google as imagens dos leõezinhos. Me veio até a memória olfativa, assim, do cheirinho que eles tinham e tal. Um monte de gente comentou lá no Instagram que ainda tem esses leõezinhos. Que loucura. Mas é, eu dei dessas. E eu tinha a coleção inteira dobrada. Por sinal, o que será, né? Para de ser chata. E eu, hein? Bom, bora arrumar a louça. De lá já foi. Agora eu vou guardar daqui, lavar os copos e limpar o fogão. Já limpei fogão, já arrumei a louça. Porém, acabei de notar uma coisa. A coifa tá imunda. Eu preciso tirar ela pra limpar agora. É, é chatinho, mas é rapidinho. Olha isso aqui, eu não tinha reparado. Aí eu bati a mão ali, eu li pra cima. Falei, o que é isso, gente? Ai, ai. Limpar, né? Jogar uns ingredientes, lavar. Falei, o que é isso, gente? Falei, o que é isso? Falei, o que é isso. Já foi um sacrifício pra botar aquele cobertor pra secar, eu vou molhar as plantinhas ali da varanda, que faz tempo que eu não molho. E deixar elas molhadinhas, não tá muito sol ali batendo, então dá pra molhar, porque ali só bate sol de manhã. E aí deixar elas hidratadas. Pronto, cheguei aqui no escritório, vou começar pelo meu lado, na verdade vou começar pelas coisas que estão em cima da cama que eu preciso organizar. E aí vou começar pelo meu lado, segura aí que eu vou arrumar a cama primeiro pra abrir espaço. e guardar essas roupas que estão aqui. Música 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 Acabei mudando de ideia gente, vou almoçar primeiro, tô vendo o vídeo da Cacau ali, vou almoçar que tô morrendo de fome. Então vou comer e aí depois eu vou para o armário. Já tirei tudo que tava em cima da cama, mas vamos, depois a gente pega pra capar ali. Música Um beijo pra você que estava enrolando até agora. Almocei, Marcelinho levantou, aí eu fui ver as coisas, enfim. Agora sim gente, bora começar, vou tirar tudo dali primeiro, pra depois a gente arrumar. Primeira etapa é tirar pra poder arrumar. Vou começar pelos casacos, ali em cima tem umas coisas pra doar. Música Música Bom, pronto, já tirei tudo de dentro. Ai Deus, pra que que a pessoa tem tanta coisa? E aí, vou guardar e já vou começar a dar uma olhada nas blusas, que tirando eu já vi que tem... Gente, não adianta, vou mostrar pra vocês. Jaqueta de couro da Zara. Na verdade qualquer jaqueta de couro fake estraga, não adianta. Ela começa a desfazer. Vou mostrar já já pra vocês. Eu inclusive preciso arranjar uma nova, porque não tem mais nenhuma, tá tudo ferrado as minhas. E zíperzinho. Ah, vai ficar aberto então. Não quer fechar, vai ficar aberto. Então tem essas corta-vento. Mais coloridonas. Acho que é a única parte colorida também desse... Mas gente, tá difícil. Ai, cachorra. Essa amarela que eu amo, amo, amo. Essa jaqueta amarela é tudo. Essa amarela amo demais. Usei pouco. Agora nesse inverno eu vou usar. Aí tem esse casaco que eu amo. Sou apaixonado. Ele é da Zara também. É antigo, mas esse aqui tá inteiraço. Agora os de couro é que são o problema. Tô pensando aqui, tá tudo por cor, só que não tá por estilo. Esse aqui, gente, eu amo esse casaco. Deixa eu te mostrar. Ele é da Riachuelo. Antigo pra caramba também. Só que, ó, as partezinhas de corinho dele estão tudo estrupiado. Sabe o que eu vou fazer? Será que vai dar certo? Vou passar um pouco de uso pra móveis. Pra ver se dá uma hidratada. Espero que funcione. Apesar de que aqui já tá meio ferrado, né? Nossa, mas também tem esse casaco aqui, gente. Médio de uns 10 anos. Pra mais, eu acho, hein? Mais, imagina. Antigo pra caramba. Se eu arranjasse alguém pra trocar esses negocinhos... Ia ficar top. Porque eu não quero muito fazer dele. Ele é muito bonito. Aquele também, não. Ele é muito bonito. Será que consigo trocar só esses coisinhos? Porque ele é tão maravilhoso. Enfim, esse aqui eu vou guardar por enquanto. Eu acho que eu vou fazer isso. Vou deixar os mais compridos pra um lado e os mais curtos pro outro. Vou fazer uma arrumação diferente. Tem esse cardigan aqui também que eu amo. Que ele é mais compridão. Acho que ele é o quê? Da Forever? H&M. Antigo pra caramba. Eu fico meio bruxão com ele assim. Gosto. Então, ele também vai ficar pra cá. Os mais compridos. Essa parca da Pullenberg que eu amo. Paguei super baratinho. Na época eu já usei tanto. Mas ela é incrível. Também vai continuar aqui. Ai, eu amo esse casaco. Preciso mandar consertar aqui, ó. O forro dele que tá rasgado, mas ninguém vê. Então, não é um problema. E ele continua sendo maravilhoso demais. Era um dos meus sonhos de consumo. Um casaco assim, camelo, sobretudo. E comprei numa... Acho que na Black Friday em Nova York, se não me engano. Paguei 50 doleta. Aí tem o meu casaco de pele fake, óbvio. Que também é incrível. Maravilhoso. Quentinho. Esse aqui é da... Bom Pri. Acho que é isso. Eu sempre faço confusão. Mas acho que é isso, Bom Pri. E ele é feminino, na verdade. Mas eu peguei o tamanho grandão. E ele super funciona. E é maravilhoso demais, né? Falar sério. Eu amo este casaco. Lindo. Esse aqui, gente, é da Zara também. Usei pouquíssimo às vezes. Pouquíssimo, pouquíssimo. Eu preciso usar mais ele. Mas o que acontece? Eu já tô gordinho, né? E aí eu coloco ele e parece que eu tenho o dobro do peso. Mas eu amo. Então, por enquanto, também ele vai ficar aqui. Pra ver se a gente usa. Eu tenho um xodó com os meus casacos. Porque... Casaco é uma coisa que é pra durar a vida inteira, né? Tirando essas porqueiras aí. Que a gente compra da Zara de couro. Que não dura nada. Não é só Zara não, tá? Tô falando do Zara. Tô... Sendo injusto. Porque tem um ali que não é Zara e também tá todo ferrado. Gente, o que que tá acontecendo com esses zippers todos? Que eu não consigo fechar nenhum. Eu, hein? Bom, enfim. Deixa eu terminar de colocar alguns aqui. Vou dar uma agilizada aí no vídeo. Gente, eu não consigo fechar um zíper. Que que tá rolando aqui? E eu mandei lavar quase todos esses casacos. Aí... Minha puffer preta maravilhosa. Que também preciso usar muito nesse inverno. Puffer voltou com tudo. E eu que lute pelo espaço. Aí tem essa aqui que é do FedEx. Eu falei que ia agilizar o vídeo, mas não adianta. Gosto de tecer nos meus comentários. Que ela é super quentinha. Inclusive amanhã diz que vai fazer seis graus. Tô pensando seriamente que ela vai ser minha escolhida. Que ela é muito, muito, muito pentinha. Esse aqui é meu sobretudo. De friozão mesmo. Nossa, gente. Achei. Tô com sério problema de zíper, né? Acho que deu pra perceber. E ele tem... Esse aqui é a coisa mais linda. Puta merda! Gente, não consigo fechar um zíper. Esse aqui ele tem a parte de pelinho. Só que eu acho que tá lá em Itapê. Ele tem aqui na gola assim, ele tem um monte de pelinho. Mas não sei. Acho que tá lá, ficou lá. Cara, tá difícil. Tá difícil. Só queria conseguir fechar. Esse aqui, gente, viajou já, viu? Já foi pra tudo quanto é canto. Já foi pra Suíça. Já foi pra todo lugar. Porque ele é da Uniqlo. E ele é próprio pra invernão, sabe? Portugal também levei. Todo lugar que tá frio, ele vai. Porque ele é o pau pra toda obra. Principalmente quando fecha o zíper, então. Aí é mais legal ainda, sabe? Ele é super coringa e maravilhoso. Quentinho que só ele. Você põe uma segunda pele por baixo e vai que vai. Esse é um casaco que eu falo. Tipo, todo mundo deveria ter um no guarda-roupa. Porque ele é muito coringa. Esse aqui você não precisa de mais nada. Aí, lógico, tem uns basiquinhos. Nossa, gente. Todas as minhas jaquetas que tem cor, alguma coisa assim, estão destruídas. Vou mostrar. Vou até pegar a câmera pra mostrar de perto. Ai, ai. Isso daqui é da Indate, uma marca nacional. Os meninos arrasam. Deixa eu botar essas mais pra cá. Estão mais estilo poiser. Deixa eu pegar a câmera e mostrar no detalhe aqui. Ó, essa daqui é Zara. Ó, tá vendo? Ela desfez inteira. Ó. Tudo bem que é antiga, mas olha isso. Que judiação. Então, ó. Isso daqui. Já era. Acho que não sai nem se... Que eu faço, gente. Não dá nem pra doar, né? Não sei se eu ponho pra doar. É, sei que pode salvar alguém do frio, né? Gente que não... Que não tá tão preocupado com estética e tal. Mas não sei. Tá muito ferradinho, ó. Isso daqui já era. Essa aqui também. Olha que judiação. Ó, tá vendo? Começa de sozinha inteiro. Vira... Papel. Ai, ai. Aqui... Mais uma, ó. Não tem mais nenhuma dessas de corinho. Certo? Tá o Marcelo, que parcelou em 20 mil vezes e comprou uma de couro, couro. Essa aqui, ó. Pra não dizer... É bérgica. Amava, ó. Não sei se é suor. Que aqui... Essa daqui... Só aqui nessa parte. Eu precisaria começar a cuidar melhor também, né? Colocar... Hidratar e tal. Mas, ó. Também não dá pra salvar. No resto ela tá boa, ó. O único problema dela é aqui. Só que esse problema já é um grande problema. Porque começa a soltar tudo na roupa. Uou. Já era também. Ó, então já dei uma desentulhada, né? Tirei três jaquetas que infelizmente... É... Estão ferradinhas. Mas ainda assim eu tenho pouco espaço pra casaco aqui. É... Mais pra frente talvez colocar em... Naquele saco, sabe? E levar... E colocar lá pra cima. Não sei. Mas... Bom, pelo menos aqui... Já dei uma... Agilizadinha. Agora tá... Tá apertado, mas é isso. Não tem muito como melhorar. É... Esse aqui talvez mais pra frente é o de sassa dele também. Que não serve tanto. Pra ver se o Marcelinho quer. Ainda preciso olhar a parte do Marcelinho, né? Mas melhorou um pouco. E... Gente, essa aqui é a cortina da sala que caiu. Eu já liguei vinte vezes pra eles irem colocar. Não vem. Enfim. Deixa eu separar agora essas coisas pra gente mexer nas gavetas e ir lá em cima. Ali em cima é tão alto que eu não consigo arrumar direito. Aí... Gavetas. As gavetas não tão tão ruim não. Aqui é tudo boné. Que... Tá tudo arrumadinho. Tô doido pra usar esse novo pra coca. Aqui tá check. Pronto. Essa aqui tá meio confusa, né? Não faz muito sentido. Acho que não precisa tá tudo isso aqui. Sendo que a última também tá vazia. Vou dar uma reorganizada. Tirei até a blusa que me deu calor. Bom, meu lado... Tá mais ou menos ok. Certo? As gavetas estavam arrumadas. Tipo, não tinha muito... O que mexer. Agora vamos ir ao lado de Marcelitos. Deixa eu botar isso aqui pra cá. Tá melhor pra fechar a porta. Porque aqui ó... Coitado também. O lado do Marcelinho. É só isso aqui que é dele. Coitado. Porque aqui em cima tem um... Nossa. Aquela caixa ali de coisas pra levar pra chácara. Bom, vamos começar a falar de blusas, né? O melhor que a gente tem a fazer. A gente já organiza que nem a pessoa do meu lado. Então vambora. Vamos lá. Ó, essa daqui que eu falei pra vocês. Que Marcelinho fez em mil vezes. Mas comprou. É uma de couro. Couro. Gente, bom. Da diesel. Então... Em breve eu preciso fazer um investimento desse. Porque esse daqui é pra vida inteira, né? Essa aqui não estraga. Aí o que adianta? Você compra um monte da Zara. De não sei o que. Gasta pouco, mas... Não dura nada. Então... Próximo investimento da vida. Eu preciso de uma jaqueta boa dessa. Marcelinho arrasou nessa compra. Eu zoei ele horrores na época. Mas... Valeu a pena. Ele não usou tanto ainda. Porque agora que vai começar a esfriar, né? Aí deixa eu pensar aqui como é que eu vou fazer. Botar os tubos pra cá. E aqui pra cá os casacos e blazer. Aí tem... Nossa, esse daqui tá ferradinho já. Meu Deus. Tem um rombo. Deixa eu botar esse daqui pra cá. Que depois eu vou falar com ele. Se pode doar. Que eu não posso sair dando as coisas alheias, né? Esse aqui era meu também. Nem sei se serve ainda. Acho que não deve servir não. Então... Mas enfim... Não vou mexer. É que aquele lá tá rasgado. Esse também era meu. Porque eu nunca usei. E nem Marcelinho usou. Ai, Deus. Só botar pra jogo esse aqui. Tão bonito. Da Forever. Nossa, esse aqui é antigo. Desde que eu conheço Marcelinho ele tem. Da Calvin. Acho que é de quando ele morou nos Estados Unidos. Mas é tão bonito. Tá pra cá que é tipo um blazer. Mais um blazer. Que bonito esse. Acho que é o que ele usa no casamento da Fabi. Marcelinho tem mais blazer que eu, gente. Ah, essa daqui é tão gostosa. Faz tempo que ele não usa. Ele deixa as coisas aqui. Ele nem lembra que existe. Esse aqui também era meu. Da Zara. Será que esse aqui também tá desfazendo? Não. Esse não. Ai, é linda essa blusa. Deixa eu ver se serve em mim. Se vocês servir eu pego de volta. Gente, essa blusa eu comprei em Portugal. É a coisa mais linda deste mundo. Olha isso. Ela fica bem justinha. Mas serve, dá pra usar. Ah, a gente usa junto, né? Deixa eu olhar no espelho. Pera aí. Gente, essa blusa é lindíssima. Quentinha que isso é, ó. E eu comprei na promoção na época. Acho que eu paguei 25 euros. Uma coisa assim. É maravilhosa. Deixa eu fechar o botão. O zíper. Se vocês tiverem alguma dica pra hidratar esses... Esses coisinhos. Me deixa aí nos comentários. É... Coro. Que não é coro. Olha como organizando direitinho, né? Ó, essa daqui é da Primark. O Marcelinho também comprou faz um tempo. E tá intacta. E aquelas minhas todas fodidas. Mas, ó. Tá inteiríssima do Marcelinho. Primark deve ter pago o quê? 20 euros. Essa parte de cima tá organizada. Daí achei um monte de coisa, gente. Achei uma técnica. Cheia de protetor solar. Que eu preciso olhar a validade, não sei o quê. Mas não sei não se essas coisas estão boas ainda. Tem a Accelerator que eu adoro. Opa, que eu adoro. Enfim, vou dar uma bisoiada. Antes de ir para as gavetas. Eu tô cogitando nem mexer ali em cima. Porque aqui em cima é coisa pra levar pra chácara. E isso aqui são minhas softboxes. Ficou tudo quebrado também. Que eu preciso em breve comprar softbox nova. Mas, ó. Já deu uma aliviada boa, hein? Aí aqui temos uma peruca. Pra fazer fantasia, bolsinha de bolsa, capa de iPad, coisa do roupão. E aí a gente já agilizou bastante coisa, né? Já tá bem mais ajeitado. Nossa, tem um chinelo. Que eu não sei de quem é, porque 39, 40. Não faço ideia. Aí tem um boné... Gente... Ah, eu tinha esquecido que isso aqui tava aqui. É... São coisas da Rani que ela deixou aqui da última vez que ela veio. E aí eu guardei ali. Tem a menha de lã que ela amava. Que ela falava que a menha é mais quentinha e tal. Ela tinha várias. E acabou ficando aqui. Tem uma calça jeans que eu vou botar pra doação. Mas a menha eu vou guardar. Ai, ai. Saudade, né? Mas, enfim. Vou doar. Que com certeza pra alguém vai ser bom. E... As menhas eu vou guardar. Com muito amor. Que era a meia favorita. Da Rani. Não sei porque que esse boné tá pro lado de cá. Peraí. É, gente. Eu nem lembrava que aquelas coisas estavam ali. É... Mas, enfim, né? Guardei coisa especial. É... Ainda não tô muito... Na vibe de lidar com essas coisas direito. Tanto que ainda não fui lá. É... Itapê. Não fui ver nada. Mas... Tô respeitando o meu tempo também. Não tem pressa. Né? As coisas estão... É... Quietinhas. E... A hora que tiver tudo bem. Vai tá tudo bem. Mas é isso. Separei uma sacola ali. De doação. As jaquetas eu não sei. Comentem aí o que vocês acham. Que... Eu não sei. Sinceramente não sei, gente. Se eu mando. Porque daí eu vou dar pra minha sogra. Ela leva na igreja pra doação. Então eu já separei ali a sacolinha. Vou ver que Marcelinho vai querer fazer com essa daqui depois. Que tá rasgada. E... Preciso só ver aqueles protetores. E terminei. Deixei tudo arrumadinho. Organizadinho. E limpinho. É... Tem umas roupas aqui pra guardar. Essa caixa eu vou guardar ali também. E é isso. Agilizar aqui. Que eu preciso editar vídeo hoje ainda. Bom, agora... Deixa eu sentar no computador aqui. Passar os vídeos. Editar o vídeo de hoje. Fazer umas coisas do computador. E a pessoa se empolgou agora com o fundo, né? Gente, chegaram umas comprinhas. De mercado livre e tal. Então eu vou abrir aqui. Vamos ver se chegou tudo certo. É... Esse aqui é da Renner. Comprei um pijama que veio de Ed pra mim. Tava na promoção. Eu detestei a cor. É... Mas ele é bonitinho. Quer ver? Ó, a cor assim assusta. Mas ele é fofinho. Ele é do Luigi. Olha que fofo. Aqui ó. Ah, bonitinho. Vai. Fofinho. E aqui tá o shortinho dele. Vou usar por agora? Não sei. Talvez. Mas ó, é bonitinho. Gostei. Tava precisando de um pijaminha novo assim. De shortinho. Aí... Isso aqui é da Shopee. Tava faltando. E eu quero... Tô doido pra testar isso aqui. Inclusive tô doido pra testar um negócio na minha unha também. Que eu vou... Já mostrar. Aí... Deixa eu mostrar pra vocês. E tem mais uma comprinha que eu fiz essa semana que deve tá pra chegar. Pois quando chegar eu mostro. Navaianas. Ué, gente. Ué, gente. Ninguém me contou que eu tinha que apontar a porra do lápis. Como que eu vou apontar? Não tem apontador. E agora? É o lápis de pegar o tal do cristalzinho, mas como... Não acredito que eu comprei um... E eu esperei horrores pra chegar. Tá tudo escrito em chinês. Poxa. 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 Adorei. Aí esse aqui é do Marcelitos. Também Mercado Livre. Que são, gente. Isso aqui é muito... Muito diferentão. Nossa. Ainda veio um pacote dentro do outro pacote. Eu abri um pacote ali, né? Mas esse daqui, gente... É o segredo do sucesso. Não tem nem... Como ter dado errado. Dois Benjamins. Como que você chama aí na sua cidade? No seu canto aí, ó. Como chama isso? Eu chamo de Benjamins. E é isso, ó. Dois. E tem um outro negócio aqui que depois eu abro. E é isso, gente. Adorei meu super lápis sem ponta. Agora eu tenho que caçar um... Como chama? Apontador. Que eu não tenho. Eu acho. Preciso olhar ali. Ai. Detestei isso aqui. Quem olha assim, né? Nem imagina. Falar que tá de... Fim de tarde lindo. Mas tá ficando um gelo. Eu vou correr tomar meu banho. Olha isso. Que lindo. Vou tomar meu banho antes que fique pior ainda. Que tá bem friozinho já, viu? Bom, se vocês adivinharem... Quem esqueceu de finalizar o vídeo... Vocês ganham um beijo. Beijo. Beijo pra todo mundo. Ai, gente. Tô aqui hoje. Quarta-feira. Dia mais frio. Ever. Tá muito frio. Socorro. Mas já também foi, tá? E... Esqueci. Tava editando o vídeo e vi que não finalizei. É... Tá. O vídeo não foi tão empolgante assim. Depois, né? A hora que eu abri a gaveta ali... Que eu achei as coisas... Fiquei meio... Balançadinho. Mas... É isso, né? Acho que... É todo esse processo que a gente vai passando mesmo. Não tem muito como... É... Fugir disso. Infelizmente. E... É isso, né? Viver... Um dia de cada vez. E... Superando... As dores. Os obstáculos. E... É sobre isso. Né? Resiliência. E... Meu povo. Obrigado pela companhia. Gente, eu juro. Eu juro. Eu juro. Eu juro. Eu juro. Que em breve os vídeos vão ficar muito mais dinâmicos. Divertidos. E com muitas coisas. Mas é que por esses dias realmente. Tipo... Eu tô pegando pra organizar a casa. Dar uma geral nas coisas. Só não tô limpando porque tá muito frio. Inclusive tô olhando meu espelho aqui. Tô vendo que eu preciso limpar ele. Não vou fazer isso agora não. Amanhã talvez. Não sei. E... Mas é isso. Estamos juntos. Obrigado pela companhia. Sempre. Vocês são incríveis demais. E... Amanhã a gente tá aqui de novo, tá? Já estou com o próximo vlog em curso. E... Enfim. É sobre isso. E ó... Updates. Consegui apontar meu lapisinho. Achei um... Peraí. Focou. Achei um apontador perdido aqui. Consegui. E consegui. Então eu quero testar. Eu não consigo fazer mão de blogueira porque estou segurando a câmera. Quero testar com vocês. Então... Em breve testaremos isso aqui, tá bom? E é isso, gente. Obrigado pela companhia. Beijo. E... Esquentem-se. Beijo. Tchau.